Olá, estamos aqui para mais uma videoconferência. Essa videoconferência é relacionada às visitas para o SESC Campinas, da 32ª Bienal. É importante sempre reforçar que essa é uma parceria do SESC com a nossa DE, né? Já estamos no terceiro ano consecutivo com essa parceria. E alguns pontos dessa parceria antes de eu falar de outras coisas. A parceria ocorre da seguinte forma. O SESC disponibiliza para a gente os ônibus e as datas das visitas. E essas visitas têm os seus monitores, né? E aí acaba a nossa escola organizar os nossos alunos, que são por sala, e planejarmos junto com os alunos a questão do lanche. A questão do lanche pode ficar de duas formas. Ou os alunos levam os lanches, né? Ou a escola providencia, lembrando que junto ao SEASA, com um certo período de antecedência, dá para realizar esse pedido e dá para o SEASA fornecer esse lanche. Tá certo? Essa 32ª Bienal chama Incertezas Vivas. Ela aconteceu no finalzinho de outubro e novembro em São Paulo, e a primeira cidade que ela vem com essa itinerância é Campinas. E eu fiquei muito feliz de nós sermos agraciados com essas visitas. O SESC disponibilizou para a gente 120 visitas, porém a faixa etária dessas visitas foi um pouquinho diferente do ano passado, em relação à exposição de Sebastião Salgado. Na exposição, eles relacionaram anos iniciais, finais e médio. Para esse ano, a faixa etária é dos anos finais e ensino médio. Tanto que quando eu contatei as escolas via telefone, muitos de vocês falaram comigo via telefone, ainda vão falar porque não surge dúvidas, falei que poderia ser do sexto ano à terceira série do médio. Aí fica uma escolha da escola, de que forma pode ser trabalhado, lembrando sempre que é importante, a gente fala do professor de arte acompanhar, porque a gente está falando de arte, mas a arte perpassa por todas as disciplinas. Então, é sempre importante lembrar que outros professores podem trabalhar, e essa visita, como vai ser trabalhada, porque uma visita pedagógica, ela tem o seu antes, o seu durante e o seu depois, ela pode sim ser agregada ao nosso currículo. Isso fica por conta dos PCs, na entrada dos seus professores, e não só no diálogo, tá, gente? Tem várias outras possibilidades aí. Enquanto a visita, vamos lá. Eu mandei um comunicado, o 27 barra 2017, na sexta-feira, dia 24, que tinha, pedia, vinham com três anexos. O primeiro era um formulário para ser preenchido, com, tinha o nome da escola, o dia, a data que eles iriam e o horário. E a escola preencheria, com, a turma queria, a quantidade de alunos, lembrando que a quantidade é até 40 por ônibus, apesar que vem um ônibus de 45 vagas, mas eu sempre falo até 40, porque às vezes vão dois professores acompanhando, três professores, né? Era para ser preenchido até dia 3. Por que essa data? Porque o SESC, esse ano, vem um pouquinho mais atrasado, viveram com umas datinhas mais fechadas, como a exposição é logo nesse começo do ano, foi uma coisinha meio troncada. Aí, no dia 3, eu levei novamente um comunicado com urgência, atender urgentemente, né? que era para ser preenchido até às 15 horas do dia 3. Por que isso? Porque eu precisava mandar até às 4 e meia da tarde para o SESC, essa listagem. Por quê? Porque eu tenho escolas logo nessa semana já, dia 8 e dia 10. Tá? Então, essa listagem foi enviada, algumas escolas não conseguiram preencher, tá certo? Então, essas vagas não ficaram para essas escolas, e eu vou estar contatando, se vocês conhecem alguém, alguém vier questionar, pede para ligar para mim. Vou fazer igual propaganda, né? O meu telefone é 3741-4120, 3741-4122, 3741-4124. E o meu celular, a maioria de vocês tem, se não conseguir, pode ser o celular, eu não ligo, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que não me importo, é 99198-2285. Tá? É, a Vanessa está olhando com cara, que assim, pra mim agora, você é louca, que você deu seu celular, não me importo, gente. Tá? É porque eu sei que vai ficar no YouTube isso, por isso que ela olhou com essa cara. É, então vamos lá. Aqui, nessa planilha, gente, se atentem ao dia, pra vocês se organizarem, tá certo? É importante que vocês se atentem ao dia. Esta planilha vai ser reenviada, junto com o AVC, pra vocês, pra vocês só terem acesso, pra visualizar, não dá mais pra preencher nada. Se por acaso, tiver que preencher alguma coisa, quer mudar uma sala ou outra, dá uma ligadinha pra mim. Tem gente que eu faço aqui, tá certo? Importante. Algumas coisas importantes, pra serem ditas aqui. O ônibus, vai geralmente com dois acompanhantes. Óbvio que quem vai ser chamado pra formação, é o professor de arte, mas, e o professor coordenador, já vou falar da formação, tá? Por que o professor coordenador, vai ser chamado pra essa formação? Porque esse professor, se o professor de arte não conseguir, porque às vezes não tem aula no dia, dá visita, né? Tem vários trâmites aí, ele pode formar um outro professor, ou junto com aquele professor, fazer o trabalho, né? Do antes, durante e depois. Angélica, você tá falando antes, durante e depois, mas eu tenho visita de escola dia 8, dia 10, e dia 14, que é um dos dias da formação. Como vai ser isso, Angélica? Se eu tenho escolas aqui, que vão antes da formação. Bom, gente, as escolas que vão antes da formação, por favor, é óbvio que você não vai dar pra trabalhar o antes, mas o professor se prepare pra trabalhar a visita, algumas questões da visita, ele pode estar trabalhando no caminho, né? Com uma conversa informal, com uma reflexão com os alunos, e aí, você já planta uma bienal, ó, já, veio na bienal passada, como foi? ou é o que você imaginava? O que vocês acham que a gente vai vir a saber? Não, olha o nome, incertezas vivas. Essa é a conversa. E o pós, gente, é necessário ser trabalhado. Nós não fazemos mais passeio, né? A gente já não tem essa mentalidade de passeio, ó. Faz tempo. É visita. E a visita é uma aula fora da sala de aula, tá? Fora do ambiente escolar. Pra isso, naquela circular, naquele comunicado 27, eu me enviei os passos a serem traçados, que são os mesmos passos que eu enviei pra primeira bienal, pra 31, pro Sebastião. Eles são passos básicos pra uma visita de estudo do meio na área de arte, tá? Óbvio que se o professor sente necessidade de aumentar esses passos, né? O antes, o durante e o depois, o professor tem todo o direito de fazer isso, né? Ele sabe como que ele vai ministrar. Pra ser entregue no dia, nesse comunicado 27, vieram três anexos, como eu falei, um era planilha, e esses dois anexos são dois, um é um ofício e o outro é uma confirmação da visita. Tem que ser preenchidos o ofício com os dados da escola, assinatura e carimbo da direção, tá bom? E esse aqui com o nome dos alunos, o RG, carimbo da direção, assinatura, esses dois tem que ser entregues na hora da visita, eles vão pedir, tá certo? Quem não tiver, não conseguiu abrir o anexo, qualquer coisa, me liga, me manda um e-mail, que eu devolvo pra vocês, tá certo? Eu mando um e-mail pra vocês. Então, esses dois tem que ser entregues durante a visita, na hora da visita, tudo bem? Estão no comunicado 27. Falei do ônibus, falei do lanche, falei das papéis que são necessários serem entregues, bom, vamos falar da formação. Todo ano, quando a gente tem, todo ano é que eu falo de dois em dois anos, né? A Bienal, o próprio Instituto Bienal traz uma formação para os professores. Este ano tem algumas coisinhas diferenciadas, tá? Eu estou convocando um professor de arte da escola e o professor coordenador. Por quê? Exatamente como eu falei há pouco, porque se o professor de arte não conseguir ir, o professor coordenador dá um suporte pra um outro professor, consegue trabalhar aquelas questões com outro professor. Só que este ano a diferença é que nós só vamos fazer essa convocação pela parte da manhã. Ela é das oito às treze horas. Por que oito horas? Porque vocês têm que assinar duas listagens de presença e vocês lembram que o Sebastião ficou meio perdido, né? O pessoal do SESC deu meio uma... Não sei o que aconteceu. E pra gente não ter este programa, começa oito e meia lá, oito horas nós estamos lá pra poder assinar as listas de presença. As escolas vão ser convocadas 23 em cada dia, então são 23 PCS com 23 professores, mais ou menos na média. Na convocação tá indo um link, impreterivelmente tem que ser preenchido este link, porque a pedido do pessoal da Bienal, vocês têm que colocar a vaga lá, tá? Se atentem ao dia da sua convocação, essa convocação vai entre... já deve estar nas escolas, né? Se você foi convocado no dia 14, você vai se inscrever pra 14, pra formação do professor. Vai ter lá 14 laboratórios. O laboratório não está na convocação. Vou explicar por quê. Porque são só 50 vagas no dia 14 e só 50 vagas no dia 15. Eu, por cada dia, só eu tenho 50 professores. E essas vagas são pra nossa DE, essas 50 pra dividir entre a nossa DE, a Oeste, a Prefeitura e os demais que quiserem participar. Filipe, ela, não é possível isso pra mim, pra mim eu precisaria de 50 vagas só pra minha DE. Então, a nossa formação, a nossa convocação, ela vai no dia 14 pra 23 escolas, e pro dia 15 pras outras 23 escolas, das 8 às 13. Se o professor souber administrar seu tempo hábil de trabalho, e por conta dele, ele pode se inscrever no laboratório, mas não será convocação. Isso é muito importante frisar. Vocês vão dar uma olhadinha lá no DO, que não está como convocação. Tudo bem? Essa formação, por que que vocês têm que se inscrever? Eu entendi que a Bienal quer dessa forma, pra vir os certificados com vocês, pra gente não ter aquele problema de certificação, que a gente tem já há alguns anos, no trâmite do SESC, que eles não conseguem se organizar, não sei, tá? Então, é importante que vocês se inscrevam neste link que vem na convocação, tá? O professor e o PC, os dois têm que se inscrever. E se atentem às datas da convocação da sua escola. Tudo bem até aí? Eu acho que eu passei todas as informações que são necessárias. As escolas que não me responderam até o dia 3, o 3, não foram agraciadas. Isso quer dizer que eu tenho algumas vagas, né? Quem se interessar pelas vagas, acho que eu tenho umas 9 vagas do mês de abril. Ou me contata, que a gente conversa, tá bom? Acho que é isso. Desejo a todos vocês uma ótima visita. Um ótimo estudo do meio. Se tiverem dúvidas, só me comunicar. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.